Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo, mais uma vez nesse vídeo estou trazendo aqui a moeda rara do ano de 2012, de R$ 1,00, moeda que tem mexido com o mundo da Nunes Mágica moeda que mais valoriza ultimamente, a moeda que falta na coleção de muitos colecionadores, muitos canais novos de Nunes Mágica não tem essa moeda, moeda que está valorizando demais e eu vou mostrar no catálogo, seus valores, a quantidade de cunhagem mas antes disso queria agradecer a todos vocês, meu canal chegou hoje a 76 mil inscritos, quero pedir desculpa por estar quase um mês afastado do meu local de trabalho, viajando, mas sábado agora estarei em casa e a partir de segunda-feira a gente vai honrar os compromissos no qual eu assumi com vocês, atingimos a marca de 70 mil inscritos, eu tenho 7 contemplados vou montar os kits, a gente vai ver quem vocês vão ganhar e o que é certo foi aquele do brinde extra do dia 25 do Tales Firmino, aquelas 5 moedinhas, 3 de Portugal e 2 da Espanha lembrando que um dos brindes vai ser doação do amigo Fabiano Braga, área de Varginha, Minas Gerais é uma cartela ponte, uma das lindíssimas, segunda-feira eu vou no correio, vou buscar, está lá aí eu mostro para vocês antes de, vamos ver quem que vai ganhar essa cartela e também já se comprometeu, disse que vai mandar para mim uma outra cartela linda para a marca de 80 mil que está próxima, contagem já regressiva, estamos 76 mil, falta só 4 mil acho que a semana que vem deve bater isso aí, quero agradecer também a confiança em mim depositado dia 16 bateu 70 mil, fiz a brincadeira, tem o nome das pessoas mas semana que vem eu vou colocar aí tudo direitinho e os correios já voltaram a funcionar, então acredito que não vai demorar semana que vem, pretendo sim já na quarta-feira despachar para todo mundo acho que até a outra semana deve chegar normalmente o brinde de vocês e outro compromisso que eu assumi é que sempre que chegar dia 25, cada mês 25 o canal atingiu um milhão de visualizações, brinde extra mas eu estou pensando em coisas melhores ainda, aqui vai ser o canal dos brindes uma forma de aproximar vocês, uma forma de fazer valer a pena os inscritos por isso que no meu canal vale a pena se inscrever vocês que são inscritos, compartilhem quanto mais pessoas se inscrever o mais rápido possível o canal vai atingindo suas marcas, suas metas e a gente vai fazer nossas brincadeiras com vocês e tem coisas muito importantes que estão na minha mente aqui se tudo correr bem, se as coisas evoluírem, vai acontecer para a gente aí vamos com as moedinhas aqui do ano de 2012 eu vou virar elas e vou trazer o catálogo essa moeda de 2012 nada mais é do que ó, olha essa lindeza aqui moeda da entrega da bandeira de 2012 de Londres para o Rio de Janeiro moeda da muito cobiçada teve apenas, a quantidade de constela foi 2 milhões e 16 mil peças mas tem algo interessante aqui no catálogo já desse ano aqui ó, essa moedinha aqui 2 milhões e 16 mil preço dela normal tá, 120 MBC 180 Soberro, 250, uma flor de cunho e saiu batida dupla foi catalogado real duplo 150, 180 e 350 aqui ó moedinha, deixa eu ver se eu consigo aproximar pra vocês verem aqui ó real duplo acho que agora dá pra ver né tá vendo o R o E, o A e o L real duplo então um real que dá entrega da bandeira olímpica aço inox e revestido de bronze o anel tá, isso aqui dentro é aço não precisa ver aqui bronze e alumínio então tá aí os seus valores preste, por exemplo, a quantidade de cunhagem 2 milhões e 16 mil real duplo também vale até 350 reais esse aqui é o catálogo de moedas 2020 do Carmelino de Souza Gomes voltamos aqui com as duas moedinhas lindíssimas da bandeira olímpica eu gosto de mostrar na mão pra ver que eu trabalho com coisas verdadeiras eu gosto de fazer o barulho das moedas coisas verdadeiras então tá aí pessoal apresentada a moeda da bandeira de 2012 pra vocês com seus valores moeda real real duplo ok agora quem tem uma moeda dessa se der pra segurar mais um pouquinho essa moeda vai valorizar bastante gente essa moeda aqui daqui a alguns anos vai ser coisa raríssima então vou finalizar o vídeo aqui agradecendo a todos pela atenção dispensada um forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo linda né tchau 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 Obrigado.